Eu tenho uma carteira cheia dessa aí, não pode perder não. Um abraço aí pra rapaziada de Guarulhos aí. Um abraço aí. É só isso, cara? Pô, mas tu tá caro? Eu não sei muito conversar não. Toma uma, cara! Não, gelo de tomar uma. É! Vem, Moranguinho! Sua vez! Oi, Moranguinho! Você é Moranguinho! Moranguinho! Vamos falar aqui com o Camurcio, né? O Camurcio que é jogador de mesão, né? Um profissional da área da informática, telecomunicação, como é que funciona. Fala um pouquinho aí sobre o que você tá achando do jogo, o que você tá... Vendo aí do pessoal da mesinha jogando dentro do mesão, que a dificuldade pra nós é muito grande. Não, é um grande jogo aí dos jogadores de mesinha se adaptando ao mesão. Apesar que essa mesa aqui no Silas é uma mesa grande, mas com caçapa dura. Mas já percebi aí que o pessoal já se acostumou com a caçapa e já tá deixando ela mole, hein? É isso, né? As bolas tão entrando fáceis aí. O Vitinho jogou muito bem, o Dudu também. Agora vamos ver o Moranguinho contra o Chucky. E quem faz nove também. Só o jogo, o jogo aí o pessoal tá voando. O Vitinho, já falei ali pro pessoal, o comando... Já falei ali pro comando do aeroporto de Guarulhos, pra liberar uma pista, porque o Vitinho tá voando hoje, né? Então vai pousar lá em Guarulhos daqui a pouco. É isso aí, meu querido aí, fazendo essa participação. Logo, logo a gente vai fazer uma brincadeira aqui pro pessoal do mesão. Aqui no... Aqui no... No Silas. Vou fazer aqui a adaptação. É, um a zero... É, o Silvirino é assim mesmo. Você vai pegando no começo da caixa, os morangos tá tudo docinho. Aí depois eu começo a azedar pro meio do caminho. Vou jogar só pra sair depois do Silvirino aqui. É, olha... Vamos lá, daqui a pouco o Silas já volta aqui de novo, na contenção. Vem cá, Vitinho, falar do jogo dos meninos. Vem cá, vem cá. Vou botar o Vitinho aqui. Vamo ver como é que... Vem aqui, cara. Senta aqui, cara. Vai rapar, um rapaz bonito que nem eu sei, cagando de medo, cara. Vamo lá, Vitinho. Fala um pouquinho desses grandes jogadores aí. Você já enfrentou todos eles, né? Sabe como é que é a força de cada um. E o que você espera desse grande clássico aí da Senuquinha? É, esse jogo aí não tem favorito. O Tio que jogou muito mal comigo, mas... Pelo jeito ali, ele começou já matando as bolas. É? Começou caprichando, porque ele não quer fazer feio, não. É, mas também, pô. Você já tava dando o homem como um morro, pô. Olha lá. Eu sei como é que é. O Tio que é um grande jogador. Joga muito bem. Principalmente o jogo de bola lisa, ele é um dos mais fortes. E tem uma mesa ali em Guarulhos que não tem quem ganhe dele. Trabalhada. É. Até tua avó queria meter o machado nela, é verdade? É. Fui num jogo lá, com jogar com ele lá. Ele me dando o estouro no bolinho. Eu falei assim, não é possível esse jogo aí. Eu sou obrigado a ir lá jogar com ele. Daí fui lá. Tá até gravado no canal do Mazitec. Perdi pra ele de 10 a 8. Lá nenhuma bola cai, as bolas param na boca, você vai indo pra dentro, as bolas embucham pra cima ainda. Ué, elas encavalam na borracha? Encavalam na borracha a bola. Mas como é que? Ali é suicídio, ó. Não existe suicídio. O bolão lá, se você forçar com a mão, o bolão não entra. Ué? E ele deu as brancas pra você? Ele me deu estouro só. Só estouro. Porque só faz parte das bolas, num lugar que não dá mesmo. Aí, ó. Vê se a mesa é boa lá. Lá eu vou estourar 30 vezes. Eu digo que nem o Bailelim, nem o Maicon tranca nenhuma vez. Viu? Credo. Mas essa mesa aí é trabalhada mesmo, é? Não, não. A mesa é boa lá. É boa pra quem? É boa pra meter um machado no meio dele quebrar. Olha lá. O tio que errou uma bola boa agora. Que Deus do céu. Deu um pouco de azar que ficou dentro da boca. E a outra... Como é que... Esse moranguinho descola. É, o Vitinho aqui, mostrando aí o... As suas habilidades aí, né? Preparar aqui. O pessoal pode acompanhar. Esse jogo aí, ele é um jogo muito importante. Porque os dois têm uma derrota. Quem perder, tá fora da brincadeira, né? E lá vai o Tchank com as marretadas dele, sempre. Espera aí que você saiu. Galera, me acompanha lá no Instagram, beleza? Vitor Sinuca. É, pessoal. Pelo jeito aqui, o jogo vai ser diferente, hein? O Tchank, ele deu uma descansada ali. E voltou com tudo. Eu tô achando que ele foi lá tomar um... Um Tchank. Um Tchank. Um Tchank. Um Tchank. Um Tchank. Um Tchank. Desculpa, gente. É que o Vitinho não deixa passar nenhum aqui, cara. É que você tá novinho, né, Camilo? Rapaz, eu acabei... O Calando, desde quando começou a Sinuca, ele já jogava já. É, eu sei como é que é. Já rasgava o jogo. Quem me ensinou a jogar foi o Calando, galera, pra quem não sabe. Ele me treinava de cinco real. É mesmo, né, rapaz? Quando eu chegava no salão, ele já me chamava já. Mas, rapaz, uma carteirinha que era gostosa, rapaz. Todo dia tirava dos pedaços da janta da gasolina. Aí depois eu abandonei essa vida, né? Eu falei... Começou a ficar... Começou a ficar esquisito. Eu parei o dia que ele me deu uma pisa, seus 30 a 0. Aí eu falei... Não, já enjoei desse jogo. Verdade mesmo, né, rapaz? Uns quatro anos atrás isso aí, lá no bar do Cabeçom. Verdade. Chegava de tarde lá, o Vitinho era... Rapaz, ele já é magro. Imagina ele mais magro ainda. Esse era o Vitinho. É, o Pulseirinha. É verdade mesmo, eu que tinha colocado esse apelido dele, né? Pulseirinha, né? Aí vocês me tomaram aí. Como é que é que eles tinham colocado o C de argolinha? Não, como é que é? Esse é, tinha colocado o nome do... Essa bola aqui, se a mesa... Será? Vamos ver. Olha aí. Olha isso. Essa bola merece. A mesa é muito dura, gente. Muito dura mesmo. É uma mesa grande e dura. Eu acho que de mesão, assim, oficial... É o mais duro que tem. Aqui de São Paulo, assim, nesse gabarito são muito poucas, né? Porque os mesões normalmente caem bola colada, você vai rolando. Mas essa aqui é uma mesa muito dura. Aí diz aí o grande jogador aí, que é o Vitor, que tá... Essa bola aí, por exemplo, em qualquer sinucão normal, essa bola tá boa. Aqui tá ruim. Matou a bola na sorte, na cagada. Baixou o aplicativo. Baixou o aplicativo. Agora não. Quem ganhou? O Chucky matou a bola na cagada. Não fala assim. Tem até uma música. Olha que bamba de bamba de bamba aí. Ah, é. Você é jogador de bola lisa, né? O Vitor tem que respeitar. O Machado tá lá, né? É lembrando aí que... Quem foi eliminado aí nessa série... Tá fora aí do campeonato. Mas... Já? Ué, gente. Olha lá, galera. Grande chance do Moranguinho trancar essa partida. Ficou boa. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele dá contra. Uma já foi boa colocação no Moranguinho. Aí não teve jeito. Tá lá o primeiro ponto do Moranguinho. Rapaz, parece que eu tomei um susto aqui. Parece que eu vi... Que deu bateria fraca, mas não tá... Piscoteando. É, galera. Dois a um, calando. Dois a um pro... Pro Chuck. Tem muito jogo pela frente. O Moranguinho... Passou ali no canto ali. Viu um taco do Silas. Trocou a ferramenta. E parece que o negócio agora vai ficar... Arrochar as correias pro lado do... Do... Do Dudu, hein. Do Chuck. Ué, mas por que tá se passando esse jogo aqui? Tá errado aqui, pô. É, Vitinho. Pronto. Não. Agora firmou. Vai ter algum jogo seu por esse dia, Vitor? Tem alguma coisa aí? Por enquanto, não, não, galera. Eu ia estar marcando um jogo com o Ariel de Brasília, mas o Ariel tá viajando. Mas vai sair esse jogo aí, eu e o Ariel, de 5 mil. Esse jogo já tem local, Vitor? Vai sair em São Paulo. No Cacinho. Porque o pessoal... A maioria do pessoal que conhece esse jogo aí, o pessoal frequenta lá. Beleza. Rapaz, as mulheres acham um negócio engraçado ali, que elas não param de rir. Eu preciso ir ali, dar uma olhada. Que Deus ou livre. Tem umas panelas velhas ali pra arear, né? É, galera. É um jogo bastante demorado aqui. Um jogo bem duro. Porque a mesa não oferece muitas opções. Uma mesa bem apertada. Mas, quem matar melhor, quem defender melhor, vai ganhar. Não vai ter jeito. Queria aqui, mais uma vez, mandar um abraço aos meus patrocinadores. Patrocinadores, quem tá falando aqui é o Vitor. Biscoice Papaguara, Aquecedores Jardins, Comércio de Carnes Mesquita, Batatas Point Chips. E é isso aí. Quem quiser ser um patrocinador do Vitor, me chama lá no Instagram, pra gente fazer uma parceria da hora. E os aquecedores também? Aquecedores Jardins também. Gilmar, tamo junto. Bom, deixa eu te falar um negócio aqui. Aproveitar que você tá aqui do meu lado, passar as informações pra você, como é que funciona o World de Betbeter, tá? Você como jogador, você automaticamente já tá pré-cadastrado lá, certo? Todo jogo seu que tiver dentro da plataforma, pro pessoal fazer os investimentos, automaticamente vai gerando um saldo pra você lá dentro. Você tem a sua participação, a sua comissão dentro de todos os jogos transmitidos e estando dentro da plataforma, né? Por exemplo, esses jogos de hoje, se tiver alguns investimentos... Olha ali, linda a bola do morango ali, vamos ver o replay aqui dessa bola. Olha ali, foi penalizado pela caixa. Isso aí é muito azar, acontecer isso daí. Porque é uma mesa muito dura e acontecer isso daí. Pegou linha, né? A mesa tem que pegar perfeita pra cair, pra dar uma branca nessa bola, tem que ser muito perfeita. Oxê! Oi! Olha, moranguinha! O Thiago chegou? De volta. Ah, bom. Bom, como eu tava te falando, a gente vai passar pra você aí o aplicativo, né? Seu, que é do jogador. E automaticamente, cada finalizada de jogo, já vai cair correspondente pra você. É uma forma que a gente achou aí pra poder... Todo mundo ganha, né? Ganha o jogador, ganha a pessoa lá do outro lado da telinha pra fazer o investimento. É uma forma de entretenimento bacana. Sim. E você também faz parte de toda a equipe. Vocês são os jogadores, igual os streamers. Certo. Muito bom essa plataforma aí que vocês criaram. Tá chegando aí muita novidade na Sinuca. E só tem a melhorar daqui pra frente. O objetivo é o mesmo. É o mesmo do pessoal em volta da mesa. Muita gente leva alguma coisa no teu taco por fora da mesa e você não ganha nada. E dentro desse entretenimento, você vai levar a sua parte, né? Sim, com certeza. Independente de não, você já vai ter o seu convencionamento. Já sai natural lá dentro de qualquer tipo de jogo. Quem ganhou aí? O Chucky matou uma linda bola lá com o balão colado. E encostando no placar. Três a três. Não. Quanto tá o jogo? Peraí que eu já te falo já. Três a três eu acho. Dois a quatro. Dois a quatro. Dois a quatro. É, pode ser. Tá quatro a dois pro Chucky? Quatro a dois pro Chucky. Vocês falaram que ele tava com sono. É, galera. Eu acho que o Moranguinho não reagir. Quem vai querer dar o machado na mesa vai ser o Moranguinho. Aí não teve jeito. Eu acho que o Moranguinho vai trocar essa partida. Vendo, cara. O Moranguinho foi fezendo, cara. Suicidou. O Moranguinho está com muita zaca. Rapaz, o Moranguinho tá... Cestou de novo. O Moranguinho tá realmente comemorando o aniversário dele ali. Cinco a dois é quem faz nove. Mas tem muito jogo. Os meios não são tão duros, galera. Mas os cantos. Duas brancas seguidas, o Moranguinho deu. Aí fica complicado. Cinco a dois pro Chucky. Não. Todos vocês estão jogando contato. Quem perder fica ruim mesmo. Eu acho que vai ficar bom pro Chucky trancar. Olha ali, rapaz. A parada ficou boa demais. Lembrando que quem perder aqui tá fora do torneio. Olha ali, rapaz. Chucky errou uma bola fácil. Olha ali, rapaz. O Moranguinho não preparou bem a bola. Vai diminuir o placar do Moranguinho. Se eu fizer uma boa colocação. Olha ali, rapaz. Olha a graxa que ele usou. Olha a bola do Morango, hein? A bola do Morango, hein? Olha a graxa que ele usou. É, vai tomar um susto ali. Vê lá se tá facinho ali. Moranguinho bateu duas lá dentro das caçapas lá. Duas partidas que poderiam estar disputando. E acabou falhando ali. Agora estamos aqui com... Chega mais pra cá. Chega mais pra cá porque de susto e ganso quer descanso. Pronto, gente. Já jantei. Tô de volta aqui. Cês viram aí o bicho pegando, né? Ó. E o Chucky tá acertando a mão na mesa. Sei não. Moranguinho que não se cuida não que ele vai ficar docinho, hein? 5 a 4, né? Tá? Não, tá 5 a 3. 5 a 3. Cês tão querendo botar a partida até no placar, né? É. Cês não respeitam ninguém mesmo, hein? Pé, isso não tá capaceio, pé. Olha, valeu. Olha, ali o morango já foi fervendo, matando, descolando e levando pra boca. É, gente, esse jogo aí o pessoal tá caprichando porque aí é o seguinte. Perdeu tá fora. Quem perder vai dormir, não tem jeito não. Olha ali, rapaz, o jogo do Chuck chegou. O jogo chegou. Rapaz, o Chuck vai na bola, dá um look. É, o Chuck foi ali bolinando, boa colocação de bola branca. Não, tá voando. Vamos, seu soprano, só pra trabalho, hein? Olha ali. Tá aí, ó, concretizado tudo que eu falei da mesa, viu, gente? As boas tudo na boca, não cai uma. É, se é duas pessoas desconhecidas, vai falar que é gato, né? Agora, quando é os profissionais, e aí, eles vão falar o que é? Foi ali no seu freio. Rapaz, ela vem patinando, ela vem com a ABS freio, vendo, né, rapaz? Tacada feia, não é? Como é que é, Vitor? Eita, tacada feia, essa daí. Essa aí foi a mais feia de hoje. Olha, olha ali, rapaz, jogador de bola ali, sempre passa a tabela. Pode ser cuidado com o amargadouro, você não tem coragem. Olha, a provocação começou. É, gente, o treino tá começando a ficar feio aqui. Ó, gente. Eu tô querendo se atracar de qualquer jeito. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Só cai. Rapaz, olha, segunda enquete que nós fez aqui, que a bola não caía. Falou o Vitor, falou o Silas, falou o Camursa. Camursa? Isso. Camursa. É, o Tio que não é bobo em nada, bola do lado e bola um do outro. Falou, vem, amoranguinho. É, lá nas pranchas, quase, 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 vai grudando ali, olha ali. Ó, rapaz, o Tio que voltou ali, eu acho que ele deu um cochilado naquela cadeira ali e falou assim. Esperar só daquele jeito, cara. Tio que... Esperar só os ciminhos, entregar. É, bem molinho mexer com esse morango. Bola de um lado e bola um do outro. Sempre lá para as pranchas. Olha, rapaz. Vai lá no lado, ele tá com o mundo. Nossa, linda bola do morango. Sofreu. É, galera. O jogo tá cada vez mais bonito, viu? É. Olha, ó. Meu irmão colocou, parece que as caçapas encolheu. Aí, eu vou falar pra você. E teve um cidadão hoje aqui dentro do salão que ele falou assim, ó. Tira essa bola 54, bota 52. Eles não querem abrir as caçapas, eles querem diminuir as bolas. Não, 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 Sebastião. É, o jogo é ao vivo aqui, Sebastião. É ao vivo. Não é gravado, não. Você está em tempo real. Vamos aqui, ó. São exatamente 19 horas do dia 10, mês 7, 2021. Diretamente da Silas Tacos. Ó, o Barba Negra tá falando, o som não está sincronizado. Não tá sincronizado o som. Aí, azar. Moranguinho não é uma bola, vocês viram aí? É que eu não trouxe o microfone pra colocar na mesa. Então, é por isso que vocês acabam perdendo aí. Não, é o tempo lá. É o tempo de chegar. Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Não esquenta não, galera. O som chega um pouquinho atrasado, mas chega, não chega? Tá dando pra ouvir bem aí? Fala pra gente aí. Espera aí. Olha lá, o meu irmão tá falando, tem um pequeno delay. Ah, mas então tá... César Roberto falou verdade, está com delay o áudio. Beleza, pessoal. Eu vou tentar ver o que é que eu posso fazer com esse delay. Eu só tenho que descobrir aonde é que mexe aqui, porque eu não faço ideia. Espera aí. Não, é isso aqui. Som. Vai vendo aí, galera. Fala pra gente se o som tá melhorando aí. Rapaz, o tanto... O tanto de madeira que nós pagou aqui pra... Quem ganhou? Ganhou o Moranguinho. 5x5. Buscou empate ali o Moranguinho. É, gente, vocês estão vendo aí. O jogo é duro. Ninguém quer entregar o ouro, não. É, eu sei como é que é. Eu tava lá. Vai ver, né, galera. O Calano tá tentando ajustar o som aqui. Vai falando pra gente se melhora aí. Eu não tenho muito o que fazer aqui, não, viu, gente? Meu irmão colocou. Não estamos vendo a cara feia de vocês mesmo. É só fazer a entrevista sem ver ninguém também, hein? Não, cara, tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Tá bom, mano. Olha lá. Ficaram ricas. Olha, olha que bola que... Você é parceiro. Olha, acabou de falhar. Olha, acabou de falhar ali, uma bola. Olha que bola que... O morango falhou ali, meu irmão. É, vou jogar fora. Tem mais um falando que vai quebrar a minha mesa. É, olha a colocação ali do moranguinho. É, gente. O jogo tá pegando fogo. Falou. Falou. O João Paulo colocou a imagem, tá show. A transmissão. Seis a cinco, moranguinho. Linda. Muito obrigado, João Paulo. Grande abraço, João Paulo. Seis a cinco. Seis a cinco, moranguinho. Passou na frente. Chegou na parte azeda da caixa de morango. Bora, Tchuk. Bora. Bora, Tchuk. É, é... Seis a cinco, você passa aí. Eu gostou. Sebastião José de Oliveira, estou em Pirituba, São Paulo. Aqui o som tá ótimo. Maravilha. Valeu, valeu. Grande abraço aí, Sebastião. O pessoal tem razão mesmo. Deve tá com a diferença, porque eu tinha acertado as câmeras em um outro ambiente. Então, eu acertei o buffer ali do áudio e eu acabei não regulando a hora que eu cheguei aqui, porque eu tive tanto problema aqui pra conseguir acertar essa transmissão, né? Mas, pessoal, vamos lá, vamos acertando aí. Mas tá legal, galera, ó. Mesmo porque se não demorasse um pouco, ia ser chato, né? Aí, ó. Agora que o bicho tá pegando fogo aqui, ó. É. E vai juntando mais galera, vamos interagindo com todo mundo. E o Calango vai dar uma explicação pra vocês aqui agora. Eu vou explicar pro Silas aqui como é que tá funcionando aqui, porque o Silas tá olhando de um lado. Ó, Silas. E pra quem quiser saber isso aqui que eu vou falar, aqui pro Silas, é... Dá um pulo lá no... Se fosse no primeiro... Lá no Instagram, se eu souber mexer nisso aqui... Como é que funciona... Pera aí. Eu e o Silas aqui. Ó lá. Tamo aqui no Instagram, ó. No trabalho de bilhão. Eu e o Silas. Ó lá. Ó, pessoal. Aqui é o ao vivo. Aqui é o que tá chegando pro pessoal lá da... E lá é a tabela de jogos. E esse aqui é o nosso... Comentarista aí, rapaz. O que vocês tão pensando? Meu irmão colocou as bolas, tá inchando. E aí, encheu mais uma. Rapaz, eu não sei se eu... Eu queria botar bastante replay de bolas bem matadas, né? Mas eu só tô tendo aqui replay... A última vez que veio duas férias... Quem matou bola nessa mesa? Ninguém. Olha ali o que aconteceu. Aconteceu. Quem matou bola nessa mesa? Ninguém. A última vez... A última vez jogou... Jogou cobrinha... Cobrinha e Felipinha. Eles ficaram uma hora jogando a partida de sinuca e não acabou com as bolas. É, pessoal. Cês tão achando que só tem mesinha dura? Tem mesão também, hein? Cês querem moleza? Tá querendo caçar pra aberta? Ah, vá. Vai jogar lá na mesa do Chuck. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Você abaixa pra tacar... Parece umas panelas de arroz, sabe? Mas na hora que a bola vai no prumo... O Maikinho diz que entra. Aqui é o Miguel Prado. Aê, meu amigo. Valeu pela transmissão. Já dei um like. Muito obrigado. Grande abraço, Miguel. Olha, vê lá. Aí caga oitão no véio. O Ratinho jogava na mesa exatamente igual essa. O mesmo modelo, do mesmo jeito. Só que as caçapas eram mais fechadas. A mesa tava no clube Mirambava, em Suzano. A caçapa era desse tamanho, com essa borracha aí, ó. E a bola e a agulha que passavam. E eles trancavam uma atrás da outra. Na verdade, tem uma história bonita pra contar pra vocês. Daqui a pouco eu vou contar. Deixa eu terminar essa partida aí. Deixa eu terminar essa partida aí. Deixa eu preparar aqui. Que bola que o Morango matou agora, galera. Matou. Que bola que o Morango matou agora, galera. Matou e parou do jeito, ó. É nove. É nove. Oxê. Morango ficou azedo. É nove. É nove. Oxê. Olha, o Morango tá querendo partida. O Morango tá doido por um taco, hein, Morango. Rapaz, que peito desse Morango, hein. Eu jogando o maluco, então, lá. Eu ganhei a série. Entendeu o treino na bola e eu apertando a mão dele. Ele achou que ia ter mais partida. Ele fazia dez. Rapaz, o Moranguinho foi lá. Tchau e a benção ali pro Chuck, hein. Falou, já virei. Não, meu irmão. Não fechei as caçapas, não. Tá do mesmo jeito. Eu só dei um pouquinho de fermento pras bolas. E elas resolveram inchar hoje. Como é que tá a bateria do seu ovo? Dá cheia. É que eu falo pouco. É, eu sei como é que é. Eu tava lá. Eu tenho certeza que o Silas ajustou as caçapas duras essa semana. E aí eu sei como é que é. Esse Silas aí é cheio de armar pra gente aqui. Ele arma tanto que ele dá cada espingarda na nossa mão aqui. Olha ali, rapaz. Olha que colocação linda. No piso, pega num bico, pega no outro e vai se agarrando com os pés da mesa ali agora. Moranguinho. Preferiu ali jogar no corte ali essa bola. É, tentou já de bico ali o Chuck. Olha ali, ficou muito bom. A defesa do Chuck. Nós vamos ter muita emoção aqui, viu, Silas? Mas não tenha dúvida. Eu já contava com isso. Viu ali, cinco tabelas, bolas de um lado, bolão do outro. Isso aí é um jogador que tá com experiência. Miguel, tá valendo quanto esse jogo? Esse jogo tá valendo um taco profissional do Silas. Na escolha do jogador, né? A gente tava sem patrocínio, então escolhemos aí um valor X na qualidade do taco e o jogador vai poder tá escolhendo aí. Né, Silas? Isso, isso aí. O que que eu fiz, galera? Eu dei um taco pra cada participante, de início, pra eles virem. Porque, afinal de contas, tem despesa, eles têm que deixar a vida corriqueira normal. Então, os caras não podem vir de graça de tudo. Então, eu dei um taco pra cada um. Pra vir participar do torneio. E um taco pra eles escolherem, pro campeão, na verdade, né? Pra eles escolherem, medida, peso, tudo certinho. Na verdade, eu tô com um taco pronto aí. Que eu sei que é mais ou menos o padrão que eles gostam. Mas, isso não tira a chance deles, se quiserem mudar, quiserem outro taco, na medida certa. De qualquer maneira, é esse aí que tá combinado. Um taco que eu dei pra cada um e mais um pro campeão. Olha ali, espeta em cima de espeta, hein? É arrocho em cima de arrocho nessa partida. Como eu já havia falado pra galera aí, o jogo ia ser duro. Tá vendo o Chucky, Chucky Marretano? Chucky foi que nem um doido nessa bola. E aí você vai defender também, né? Olha ali, rapaz. O Chucky tá pensando. Olha a bola. Olha que bola linda do Chucky. O Chucky matou. Rapaz. O que aconteceu? Seja seis? Qual o número? Sete a seis. Sete a seis pro seu morango. Pra você. Moranguinho, deu pra Eduardo de novo. Eduardo, que ganhou... Desculpa, gente. Perdão. O menino que ganhou a outra rica acabou de ganhar de novo. Sete mil. É. Ele foi o primeiro a assinar e ganhou de novo. Treze e trinta e um. O que eu falei pra ele? Assino treze e trinta e um. Nossa, meu Deus do céu. Ele joga dois mil. Trinta e dois mil. É doado. Ele joga dois mil ou não é a bola da outra rica? Dois mil. Ah, meu irmão, ele tá perto de morrer. Essa foi de acalma. É bem mole mexer com essa racha no jogo. Quanto onze mil reais que ganhou. Foi só a jogada do Chucky, galera. Matou duas bolas, colocou pro corte. A intenção dele é o corte, ó. Olha ali o Chucky. A bola tremulando os bichos. Bota de um lado, bota do outro ali. Que jogo, hein? Deu treze. Deu treze na dezena. Ele foi o primeiro a assinar. Deu com o maior do cê? Qualzinho, quase dando branco. Qualzinha? Som. Veja se agora sincronizou aí, pessoal. É sete a sete o jogo, galera. É, rapaziada. Vamos ter emoção. Experimenta agora, rapaziada. Veja se sincronizou. Porque eu acredito que... Que sincronizou. Vamos ver aqui. Daquela situação lá. Vamos lá. Eu acho que sincronizou o áudio agora, hein? Deixa aí um vídeo. Fala pra gente aí, galera. Como é que tá o áudio agora? Vê se tá legal. Eu acho que agora tá sincronizado. Tá lá o Luiz Santos falando sincronizado. Maravilha, Luiz. Obrigado, viu? Ele já vai deixar aqui, hein? Se é que fica agora. Vai, não. Não tô assistindo ver esse jogo. Vou parar. Som. E aí, dona Onça? É, minha patroa tá ali, torcendo. Que esses caras matem pelo menos uma bola aí, pra poder dar andamento. Né, patroa? Minha mulher tá lá, torcendo que eles matem uma bola. Não, vocês podem ficar tranquilos. Vocês se despreocupem, hein? O jogo não tem hora pra acabar, não, gente. Não, depois que acabar esse aqui ainda, a gente vai ter mais um pouquinho, mais umas partidinhas aqui. Olha lá, o Camuça não vai sair daqui sem fogo. Ah, ele veio buscar fogo, é? Foi. Ele já achou. Na verdade, ele encontrou. Ele veio buscar e achou, Luiz. É, eu sei como é que é. É, gente. Chucky deu um crepe. Chucky. Esse moranguinho aí, eu vou falar pra você, viu? Rapaz, ele começou mal, virou a partida, tá de frente, tá pifado, moranguinho. Ah, é caralho. Tá nem imaginando. É moleque que tem que desatouar. É, empresta pra nós aqui. Lembrando que o Dudu, o Dudu tá esperando o campeão dos perdedores. Isso, exatamente. Olha que bola linda do Chucky Tchucky. Chucky não erra um, rapaz. Rapaz, não deu tempo de botar replay aqui. Era quinze segundos só, foi mais rápido. ó, ó, é vermelhinha, né? Das cores da lisinha que tu gosta. Rapaz, é duas vezes que eu encabulava. Hã? Olha ali, que bola linda, rapaz, que jogou. JP falou escuridão. É só na outra câmera lá, mas é por causa que... É, por causa que... Tinha um menininho que dançava com a tira num grupo comigo e tudo ele falava. Oxi, que isso? O que aconteceu? Passou ali o morango toda arranhada agora, hein? Tchucky, Tchucky cegou a bola. Passa de fase, moranguinho. É isso aí, rapaziada. Não sai daí, não. Que já já a gente vai voltar aqui com o jogo do Dudu versus morango. O jogo, aguenta aí, aguenta aí que tem que preparar aqui. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Os nossos intervalos comerciais. A final tem que fazer nome? Parar de novo. Silas Tacos Artesanais pelo WhatsApp. 011-99275-1711. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma dica bacana para você poder usufruir 100% aí do aplicativo da Senuquinha Brasileira. A Word That Mirror. Bora lá para a tela? Vem comigo. Jogos. Aqui, ó. Desafio, tá vendo? Olha, então, na praia. Aí, aqui, ó. Eu tenho a aposta confirmada, que eu peguei uma aposta. E tem essa aposta aguardando. Aí, se você vir aqui, ó. Investimentos disponíveis. Tá vendo? Dentão da praia, aguardando o investidor. Aí, você aperta em cima e confirma, entendeu? Aí, você tá pegando uma aposta de outra pessoa. Então, é isso aí, galera. Vai lá no menu. Investimentos disponíveis. Escolhe o melhor investimento para você. E bota a mão no coração. Vai se agarrando com os pés da mesa. Que a emoção e a adrenalina do outro lado da telinha para você. Com a Word That Mirror. O aplicativo da Senuquinha. O aplicativo da Senuquinha. O aplicativo da Senuquinha. Fala galera, olha aí pessoal, 10 chances para trancar ali a regra brasileira Enquanto isso aí para vocês poderem fazer os seus investimentos Olha lá, quem gostou de pegar aqui esse jogo aqui Vem lá É isso aí rapaziada Agora eu vou acertar aqui o outro lado da tabela e força da baçoca Mas tem que trancar a regra inteira ou qualquer bola? Vai começar de qualquer um Jogão aí de vocês É É É 112, eu vou jogar Isso aqui é o que? É 112, eu vou jogar Isso aqui é o que? Nada? Nada É pessoal, tem que não trancar na regra brasileira 10 chances para trancar Vou deixar vocês aqui ó, ouvindo eles E já já eu volto E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. O Victor tem que trancar, tem que trancar, tem 10 chances para trancar. Bora, Victor, bora, Victor. É, depois desse jogo aqui já é a final, né? Agora dependemos aí, pode começar, viu? Depois você faz no final, depois você faz. Victor, eu vou começar o jogo aqui e depois você faz. Só que ele já queimou uma. Quase nada, Victor. Amanhã a gente vai gravar um outro vídeo, viu? Não entendi. Fala de novo, fala de novo. Quem faz não, vai caramba. Quem faz nove? Quem faz nove? Valendo, vaga para a final. Os dois têm uma derrota cada um. Moranguinho perdeu a primeira fase. O Tchel que perdeu a primeira fase, os dois se enfrentaram. Moranguinho ganhou, passou aqui no lado dos perdedores. E o Victor bateu ali duas diretas, mas foi para a final. O Victor veio com bem pouquinha fome. As panelas estão todas vazias. Bela bola no moral. Bela bola no moral. O Silas, vou pedir um favor para você. Acha para mim... Acha para mim uma tomada 220. Espera aí. Vou te dar para você colocar lá, porque a 110, ele não está dando conta de botar energia aqui, não. Por que que está ligado 220? Tudo aqui? É. Tá bom. Não, mas tu coloca no sozinho lá, porque tem alguma coisa aqui que está... Pera aí. Não, pera aí. Eu vou te dar aqui um negócio aqui, pera aí. Vai tirar a tomada lá, cai tudo. Entendi, para não sober a caressinha. É. Pode. É melhor. É, bota esse aqui sozinho lá numa tomada 220. Porque não está dando tempo de dar carga. A carga está abaixo. Pelo amor de Deus, não mexe em volta aí não, que eu tenho até medo de ir para esse lado aí, viu? Está em meu dia, Bruno. Aí. Vou conseguir aqui para o lado. É, você começa de novo, essa segunda. Parou lá, parou o torque para o 5. Isso aí, pô. Como é o viciar de jogo? Rapaz, vocês têm... Um a zero, moranguinha. Vai viciar, né? Eu também tenho medo, cara. Esses meninos aí, tem que fazer tratamento. Eu vou montar um spa, para o cara tirar vício de jogo. Colocar 50 mesas lá. É. Colocar 50 mesas lá e para passar um mês lá, o cara tem que entrar com 50 mil. Eu tenho certeza que eu vou tirar o vício do cara lá. Botar uns 4, 5 funcionários para jogar com eles, né? Pegar só os top de linha. Sabe como é que você tira vício de jogador? Dá uma peia nele. Nada. Só bota aí para jogar com o pagaé. É. Ganha tudo e fica sem graça. Eu tô meio que isso. É, eu sei como é que é. Eu estava lá nessa firma aí. Começou a vir os aviões, aí eu soltei. Valeu, rapaziada. Vamos compartilhando aí. Vamos ver se a gente consegue. A gente consegue aí levar o compartilhamento desse jogo aí para a galera poder acompanhar. Porque esse jogo aqui é bom. Dudu. Lembrando, gente, olha para vocês verem como é que esse formato é bom. Na primeira rodada, o Dudu ganhou do morango. Aí agora eles dois estão disputando para ver quem é que vai para a final aqui. Voltei, galera. Aí ele vai, ele volta. Ele vai lá, faz um lanche e volta correndo. Mas como é que peito desse Silas também, né? Aí você pulou, mano. Não foi? Ele vai sim. Ele tá com uma fome. Ele vai sim. E aí a bola que o morango foi, galera. Essa bola aqui é mais difícil que a outra. Tá difícil demais. Tá difícil demais. Olha ali, rapaz. Essa bola tá difícil demais, mano. Essa bola aí. Não, a bola tá fácil. Vou botar o bola que você matasse. Não, eu vou botar. Tá bom, né? Olha ali o moranguinho. Espirou o taco. Sentiu esse barulho aí. É. É o barulho. É o barulho. É o barulho da graxa. Da espuleta. Essa foi boa, galera. Eu não sei como é que é essa espuleta aí. Maria de Jesus, sou o Borel. Obrigado por ter retransmitido o meu jogo no canal. Forte abraço, Borel. Estamos nós. Estamos juntos. Você é nosso parceiro, meu querido. E o galeguinho lá de Pico, lá também, é parceirão nosso, meu João. Parceria boa com a galera boa. Tem que fazer mesmo. Que é importante tanto pra vocês quanto pra nós aqui do outro lado da telinha também. Netinho Guimarães, só ajudando um abraço pro seu ídolo. Me inspira muito. Ô, Netinho, grande abraço, Netinho. Olha, eu vou falar pra vocês. É a primeira vez que eu faço jogo assim com o público reduzido, é um evento 100% online, né? É estranho, né? Não tem o povo, não tem o povo gritando em volta. É, eu tô achando estranho. É igual esse futebol sem torcida, né? É, eu sinceramente tô estranhando. Os cílios, vocês já estão acostumados com a do mesão, né? Que já é uma coisa mais normal. Mas pra gente da mesinha... Olha que bola linda do toque. Que toque, o Moranguinho tá acertando na mesa, hein, galera? Olha que bola linda. Leandro Minalli, Calango, meu truta, Feião de Assis. Fala, Feião, como é que cê tá, meu galo? Esse Feião aí, o nome dele é Feião de Paratabão. Adjalma Silva, abraço pra Curitiba, véio do futebol. Grande abraço aí, véio. Ai, toda a galera de Curitiba aí, sempre acompanhando o nosso trabalho. É, hoje eu tô aqui no Silas, aqui, né? Nós somos novinho na parada, mas nós vamos aprender, né, Silas? Eu não tenho dúvida. Nós somos novinho na parada. Um a um, jogaço. Se vocês que não quiserem perder ali, vocês podem usar aquele negócio lá da parede, cheio de bolinha, pra vocês for marcar lá. É, lá. Tem um marcador ali, galera. Dois a um pra ele? Dois a um, Moranguinho. Comendo bronha aqui, ó. Vou marcar esse negócio aqui, ó. faz aí é eu que entortei pra virar o sol pra lá que não tá uma escuridão desse lado aqui ó Galego vem toda semana jogar na minha casa muito humilde aí amigo falou Galego fala aí Silas a Djalma Silva valeu obrigado irmão abraço falou Djalma grande abraço morango tá estranhando o Vitor não sei não viu Galego acho que vai sair uns tapas aqui morango morango soltou os braços tá estralando as bolas na caçapa viu gente é pessoal se o jogo aqui promete viu gente se ele não fez o seu investimento corre lá eu tô regulando aqui o microfone do Silas parece que tá estourando né devagarzinho eu vou chegar a temperatura certa é galera como é que tá meu microfone aí galera fala pra mim diga como é que tá o comentário agora tá acertando rapaz eu já senti frio já senti calor aqui nesse lugar eu já passei cada bocado é galera agora só na toca de defesa ninguém quer entregar o ouro não quero saber de novo 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 não tá no motivo é bem melhor aí que tá no lado também agora agora ficou bom show galera agora o microfone ajuste agora ajustei o microfone aqui é e tamo chegando na final melhor ainda né com com tudo ajustado pra fazer a final depois de uma peia 30 a 0 pros equipamentos depois de uma surra que nós levamos aqui ganhar 100 pontos não é não calango porque não sei nem como é que eu tô falando no microfone é o Silas é cantador rapaz eu vou contar uma história pra vocês eu tô eu tô eu tô a semana inteira em volta de um pingo d'água um pingo d'água lá e minha mulher braba comigo com esse pingo d'água e aí eu peguei e falei pra ela que existia a música do pingo d'água aí eu chegou aqui o Silas o Silas já ajeitou o meu lado aí com esse pingo d'água ó deu 13 foi na cabeça foi deu 13 sniper da sinuca boa noite meu camarada boa noite sniper aí o Borel joguei muito mal naquela noite mas faz parte do jogo é isso aí Borel jogo cada dia pra um lado é Borel você encabulou lá naquela terceira partida lá eu lembro aí depois foi seu tudo a zero sniper da sinuca nosso parceiro aí o Luiz Carlos a gente faz a retransmissão ali junto com ele o canal dele lá ele fez ali o jogo ida e volta do quebra-queixa e o Luciano Covas olha lá rapaz o que aconteceu jogou ali lá no seu na sanfona dois a dois Gerson Vicente de Santa Catarina no litoral tá agradecendo aqui gostei muito mais aqui no oeste tá frio grande abraço grande abraço Gerson Vicente rapaz eu queria ser gordo eu queria ser gordo igual eu queria ser gordo igual o Vitor que não sente frio ele fez todo mundo olhar na beira do rio rapaz lá no rio de Piracicaba lá nós está sentado tomando uma cervejinha ali na rua do porto e tal não sei o que conversa vai conversa vem com fofoca vai e o povo lá eu olhei lá pra dentro do rio na beira do rio falei assim nossa olha um pinguim rapaz o povo se empurrava pra chegar na beira do do rio ali pra ver o pinguim como é como é que vai ter pinguim em Piracicaba cara vocês gostaram dessa aí gente já treinei depois daquela bola 300 vezes será que o cara ficou queimado com a bola não tem problema o jogo tem todo dia então tinha comentado com você no começo do jogo que eu ia te contar uma história legal te falei que o ratinho jogava lá em Suzano numa mesa exatamente igual essa com a caçapa bem mais fechada e ele trancava a partida toda hora um parceiro não acreditou e esse parceiro era dono do agranja e esse parceiro falou pro ratinho que cada partida que ele trancasse ele dava um frango rapaz o cara não para ele perdia a granja não é brincadeira é verdade isso você está brincando é brincadeira eu não me lembro exatamente quantas mas o ratinho trancou mais de 10 partidas ele arrumou a galinhada da semana arrumou se o homem continua ele ia perder a granja eu tenho mais uma história pra contar mas é mais tarde gente tinha disputa na final que eu vou contar o ratinho ganhou um monza uma vez não tem mais uma história engraçada do ratinho legal pra contar não sei se todo mundo sabe mas é o seguinte ratinho jogando aqui em São Paulo no auge matando até a alma Deus que homem o que acontece ratinho sai daqui vai pro interior jogar só que ele não era conhecido naquela época não tinha como os jogadores serem conhecidos tá certo aí o que aconteceu ele chegou lá foi jogar com os parceiros jogo caro e aí ele chegou lá jogando com a mão esquerda e aí ele joga com as duas mãos né ele chegou lá jogando com a mão esquerda e começou a jogar ganha de um ganha de outro ganha de um ganha de outro hora que os caras estourou o jogo ele falou agora é o seguinte eu vou dar um partido pra vocês eu vou jogar com a direita o Vitor não aguentou ali aí ficou roubado né aí vocês adivinham o que que aconteceu gente o Ratinho deixou a cidade dura o maior cidade que a esquerda agora eu vou jogar com a direita mesmo que se lasque olha o Chucky ali ô Chucky você tá aí meu filho tem mais uma historinha legal mais tarde vou contar pra vocês aí galera olha tá fazendo uma falta mandar um abraço pra ele que ele era pra tá aqui mas coincidiu com a festa familiar Nego Wilson ia tá aqui hoje batendo um papo falando aí vocês iam escutar um bem pouquinho das histórias da sinuca paulistana né Nego Wilson um grande amigo nosso mandar um beijo no coração dele aí sem dúvida grande Nego Wilson Nego Wilson ícone da sinuca tem muita história pra contar mas não vai faltar oportunidade não não vamos ter outro torneio aqui outra resenha e com certeza nós vamos contar com a brilhante presença exatamente olha Nego Wilson eu já tentei já marcar umas duas entrevistas com ele porque é realmente impressionante o tanto de conhecimento e histórias ele vai falar do tempo do moleque AIDS Jackson ele vai falar do pessoal das antigas mesmo que é o pessoal mais ou menos que da época que você já fabricava ataque pra esse povo né já não o moleque AIDS o outro apelido do moleque AIDS ele era mais conhecido como Chuá ele era muito mais conhecido como Chuá eu conheci o moleque AIDS no meu salão eu tive salão de sinuca olha ali o que vai acontecer escravou toda a manhã do moradinho olha ali o que vai acontecer bom tá eu tava falando pra vocês moleque AIDS famoso Chuá conheci ele dentro do meu salão e conheci ele de uma forma agradável gente ele chegou lá perguntando se eu era forte e eu não sabia quem era falei eu jogo mais ou menos isso 3x3 3x3 e eu tava voando na mesa eu dei uma sarrafada nele bem dada mas na continuação eu caí duro não teve jeito de escapar né não é outra pessoa legal que a gente vai arcar um dia num bate-papo chamar o Garrincha também Nego Wilson Garrincha Velho Rato são um time assim que seria legal a gente fazer um bate-papo uma entrevista pra contar a gente conhecer um pouquinho da história porque a Sinuquinha não tem nada escrito nem o o mesão aqui do Brasil né e é uma forma da gente relatar e historiar e deixar pro pessoal que tá chegando um pouco do conhecimento da história da Sinuca Brasileira sem dúvida os que tão chegando agora vão ficar acredito que vão ficar bem contente em conhecer mais histórias conhecer fatos inusitados né tem um legal se bem que muita gente que começou na mesinha começou o Moranguinho não erra uma bola viu gente é ele virou jogador de bola linda só no corte tem muita na verdade a maioria começou a jogar mesinha com o taco de borrachinha né taco com aquela cabeça de plástico e isso perdurou muito tempo e aí depois que a galera já tava todo mundo jogando com o taco com o sola se adaptando ainda tinha um tal um tal jax esse tal de jax era complicado acabava com a vida de todo mundo com o sola do jeito que tivesse onde parasse tava bom era complicado viu meu amigo pegar o pessoal vamos marcar essa resenha aqui um dia bem bacana pra gente poder registrar um pouco dessa dessa história aí sem dúvida vamos convidar mais gente que tem mais história pra contar essa aqui é só a primeira passada nossa aqui mas nós vamos alinhar vamos apanhar menos né Adriano Sacamoto manda um abraço para o Silas e para o Dudu aí ô grande Adriano muito obrigado abraço pra você também é Dudu seus fãs tá aqui te assistindo viu o Alcides Arquiteto quer saber como é esse jogo Calando esse jogo aí é quem faz nove vai pra final quem faz nove vai pra final o Vitor o que tá esperando ali o Vitor já sortou logo já escrachou o salão bateu tudo a zero e já foi pra final com duas partidas agora esses aqui tão se matando aqui pra ver quem é que chega ali agora eu vou falar pra você o Vitor tá ali quietinho faz um tempão né tá só de olho mas os meninos aqui tão aquecendo os braços não tá molinho pro Vitor não pode pôr as barbinhas de molho Vitor você não vai pegar moleza aí não Fred Winderson grande iniciativa meu amigo Silas o taco que você fez pra mim ficou top opa valeu Fred que contente que você tenha gostado eu vou clarear um pouco mais essa câmera aqui isso o Calango falou que vai dar luz aqui gente deixa o Moranguinho jogar aqui aí a hora que se senta aqui bem de frente aqui pra não dar reflexo olha ali que bola linda Moranguinho com direito até beijinho vê lá passa o lençol vamos lá pessoal eu vou eu vou clarear essa que tá olhando aí vai lá vai lá o Calango falou que vai falou que vai dar luz aqui veja aí e aí e aí e aí clareou mexe lá ainda não não tá bom não e aí também não ficou mais escuro ah então é pro lado de lá aí agora clareou e agora aí agora ficou limpo então pronto vamos só ver como é que tá transmitido aqui é essa que chega então a gente fez aqui vai demorar pra chegar ali tá gente o prazer é mais caro mas vamos fazer o mesmo preço muito obrigado pela sua presença daqui a pouquinho chega a diferença aí vamos ver se vai melhorar é melhorou bastante grande camussa meu amigo muito obrigado pela presença agradeço o convite tamo junto compadre obrigado mais uma vez até a próxima isso vai 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 até por pé não vai rolando não é vai deixar tchau gente tchau boa noite fala pra nós aí galera como é que ficou a imagem aí agora aparentemente ficou top é a gente clareou dá pra clarear mais também mas aí eu acho que vai estourar o bolão é a história eu acho que vai ficar muito claro não vai nem dar pra definir as bolas é linda morango morango tá voando esse morango aí a hora que ele chega no meio da caixa ele começa a zerar mas o Dudu falou não adianta nada Dudu Dudu já fez um investimento no nome dele ele falou aqui não adianta nada Dudu meteu ficha nele mesmo falou assim aqui não jacaré aqui é Dudu do outro lado boa noite galera do canal gosto muito desse estilo do moranguinho pra mim ele é o top 1 o Eduardo Queiroz é os fãs do morangote é fã do moranguinho o Eduardo tá pedindo pra você mandar um abraço pra ele aí morango manda um alô pra ele aí um abraço Eduardo para aqui na frente da câmera aqui pra ele o cara merece o cara falou que é fã seu é isso passa o pix pra ele lá um abraço Eduardo tamo junto meu irmão Deus abençoe aí você e sua família é nós é o morango pix vai passar na tela já já virou moda esse negócio de pix o nome era Jarlone mais uma história engraçada e o moranguinho como é que vai cair nessa cigano que não tem um dente de ouro Caio Dias falou Adriano gado saca a moto aí ó o Caio tá tirando com a sua cara aí rapaz não deixa passar batido não Gerson Vicente quero ver o Silas jogar o Silas tá parado já faz 14 anos não mata uma bola galera eu não posso jogar apostato também que eu tremo demais de alegria é tirando piada é que é roubado pra você aqui o jogo quem é que aqui dentro do salão vai ter coragem de jogar com o Silas apostato você é louco na mesa dele é e a mesa e a mesa é bem cozida pra matar as bolas ele tá no carro ele queria participar pra tomar o próprio taco dele eles escaparam de eu participar porque faltou um linda bola do morango o morango tá mostrando ele escaparam força Dudu linda bola do morango é Dudu a caixa do morango a caixinha do morango que tu comprou chegou no meio e tá azeda galera ó já dá pra vocês saberem aí em quem em quem que dá pra fazer investimento vamos lá na World Back Billiards e faça seu investimento aí galera World Back Billiards toda caixa de morango eles botam aqueles grandão graúdo aí você vai tirando aquele pequeno tudo azedo vamos passar aquele sempre meter na mesa Deus que protege minha mulher é doida pra apostar como é que pode né tira o vício de um pega no outro ó Caio Dias sou fã do Dudu fala pra ele mandar um abraço aí jogar com o moranguinho no pau tem que tirar o chapéu ó Caio Dias dá o microfone fala aqui na frente aqui ó senão o cara não te vê e aí Caio tô enfrentando essa fera aqui vim enfrentar essa fera aqui tá difícil muito difícil mesmo que no mesão com as nossas práticas mas não tem jeito é ele tá doido pra ver a carteira do morango isso é conversa fiada viu gente ele fala isso aí porque é pra ver se o morango amolece um pouco tá difícil esse morango aí eu vou falar pra você isso aí é feito no azeite de dendê é mas também o cara não bebe uma água vai esperar o que de um cara desse como é que tá a fritura dá uma olhada nessa panela ele tá preocupado aqui o Silas quer é ser como é que chama comentarista fabricado de taco quer fritar daqui a pouco ele quer jogar calma gente calma que daqui a pouco eu chego lá pra bater nesses caras é o morango tá crescendo Eduardo depois da depois da surra que o moranguinho deu no baianinho virei fã joga muito é eu tenho uma história pra contar do moranguinho ele não estava no Caeiras e pareceu o moranguinho lá estava ele o pagode estava patroando ele aí caiu eu e moranguinho na primeira rodada e eu fui jogar lá o moranguinho não estava com taco não ele estava com anzol aí eu dei tudo a zero o pagode falou assim pra ele falou assim ô galo o seu negócio é transmitir deixa o galo passar falei então tá bom aí eu deixei ele passar e ele pegou o meu taco que é o taco que tu fabricou pra mim adivinha o que que deu ele lá na ele e o baianinho na final aí o baianinho pegou e falou assim é morango tu me ganhou semana passada hoje nós vamos ver se tá bom mesmo foi só dois a zero no pior do baianinho baianinho não tem vida boa com o moranguinho não é de hoje não duas duas é gente baianinho não tem nunca teve vida boa com o moranguinho ó sebastião oliveira me tirem uma dúvida por que passa embaixo retransmissão ai desculpa cara isso aí é por causa do menino que eu coloquei mas agora que vocês vão falar mas rapaz vocês é pei tudo mesmo eu tô enrolado com a minha técnica aqui viu galera peraí eu vou escrever aqui ó quem bateu aí Dudu 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 e o jogo tá apertando vou arrumar aqui gente ó se vocês não falam isso aí gente é vamos colocar aqui ô sebastião obrigado por avisar aí o calango já tá resolvendo o problema aqui vamos lá galera vai compartilha aí avisa a galera daqui a pouquinho a grande final ó Dudu levantou os panos aqui agora ó a bela tacada Dudu parou colocado Deus crepe o Dudu aqui gente 7 a 4 moranguinho um pecado a bola do Dudu é pronto gente puta transmissão transmissão galera não é brinquedo não se eu dependesse isso aqui eu ia passar uma fome desgraçada ainda bem que ele fabrica taco pra nós gente olha que bola linda do moranguinho pode pifar ali pode pifar ali nesse exato momento o moranguinho olha lá que bola olha a colocação bolão longe das pranchas tá coçando a cabeça ali se agarrando com os pés da mesa o Dudu foi lá na bamba moranguinho não erra uma se agarrando com os pés da mesa lá na bamba moranguinho não erra uma não adianta nada as orações do Dudu bateu escapou de um lado caiu do outro acabou de pifar moranguinho o Victor eu vou falar pra vocês ele tá suando frio ali doido de pular na mesa o Victor tá mais interessado no cem do que no taco então beleza deixa que eu pague o cem é gente moranguinho tem tudo pra fechar a série parou tudo no jeito agora não escapa mais não viu gente tá aí galera moranguinho fecha a série e vai disputar final com o Victor bom rapaziada vamos lá vai fazer o aquecimento com ele lá pra me preparar que já já vai o moranguinho vai moranguinho fala aí dá os cumprimentos pode chegar mais pra trás obrigado aí a todos os meus fãs e agradecer meus patrocinadores aí recanto das águas Piracicaba meu amigo Willian forte abraço Robs galerinha aí de Piracicaba Americana Santa Bárbara do Oeste Limeira e aí meu amigo Barra tamo junto sempre moranguinho forte abraço aí galerinha tamo junto é nós toda segunda e quarta-feira no CT Piracicaba torneio premiações garantidas aparece lá pessoal e agora vai lá pra matar lá pra trancar lá morango